Tá, mas vocês já viram um relato bizarro que a Natália Valente deu sobre o dia que ela foi fazer uma visita à Área 51? Se você não mora embaixo de uma pedra, você já ouviu falar sobre a Área 51 e sabe que é extremamente proibido visitar esse local. É um lugar extremamente secreto, ninguém sabe ao certo o que é que rola lá dentro, é cheio de teorias e detalhes. Além de ser proibida a entrada de pessoas ali, os seguranças de lá têm autorização pra... em você, caso você tente entrar lá mesmo assim. Dizem que a segurança lá é extrema porque existem alienígenas nos laboratórios da Área 51 e outras coisas do tipo. No caso da Natália Valente, quando ela tava nos Estados Unidos, ela foi fazer uma visita e pra quem não sabe, a Área 51 é tão restrita, ela fica literalmente no meio do deserto. É meio complicado de você conseguir até passar por lá. Natália Valente teria ido em um Tesla, eu entendo de carros de luxo, mas ao que parece o Tesla é um carro que precisa de um carregador e tem uns pontos que você pode recarregá-lo. No caso, tinha um ponto que podia recarregar o Tesla lá perto da Área 51, que ela é literalmente ali pelo deserto. Só que ela disse que quando chegou nesse posto que podia recarregar o Tesla, a tomada não entrou, ao que parece, e ela só tava com 20% de bateria no carro. Ela precisava de 50% pra chegar no outro ponto que podia recarregar, tentar recarregar o carro de novo. Só que como não deu certo recarregar nesse posto, ela resolveu arriscar e foi com o carro 20% mesmo. Ela conta que no meio do caminho, ela viu um caminhão carregando alguma coisa, transportando alguma coisa da Área 51. E ela disse que o mais bizarro é que esse caminhão, ele tava repleto não só de um ou dois ou três, tinham dezenas de carros da polícia, de carros da polícia militar, mesmo de militares, ao redor desse caminhão. E ela também disse que nesse caminhão tinha escrito Área 51 e um monte de Danger, que quer dizer perigo. Ela ainda tentou gravar um pedacinho, só que os policiais deram uma bronca nela, dizendo que ela não podia fazer aquilo de jeito nenhum. E eles estavam muito bem equipados, então ela não gravou nada. Depois desse caminhão, ela conta que precisava passar por três pequenas cidades até chegar no posto que podia recarregar o carro. Nessa primeira pequena cidade moravam algumas pessoas. Na segunda cidade moravam os parentes da cidade primeira. E esses parentes trabalhavam na Área 51. E na terceira cidade era o local que era a antiga Área 51. E ela disse que nessa terceira cidade tinha uma pista de pouso abandonada e tinham três casas gigantes, tipo, no meio do deserto. Três casas e uma pista de voo abandonada. Imagina tu ver isso no meio do nada, eu ia ficar perto. Quando ela encontrou o local exato que podia tentar recarregar o carro de novo, deu certo. O carro ficou, tipo, a tarde inteira recarregando. Enquanto o carro carregava, ela subiu em cima de um morro, ficou caminhando ali pela área, subiu em cima de um morro com o namorado. E quando começou a anoitecer, esse caminhão que ela tinha visto só um, com um monte de policiais ao redor, que tinha Danger escrito. Quando começou a anoitecer, passou cerca de dez caminhões desses indo em caminho da Área 51. E ela conta que eram muitos carros da polícia ao redor. Muito, muito, muito policial, muito militar e carros de luxo também. Não era carro comum que seguiu o caminhão, não. Eram carros de luxo mesmo. E piorou porque quando o carro finalmente recarregou e ela voltou pra lá junto com o namorado, ela disse que um desses carros de luxo começou a seguir ela até o hotel que ela ia ficar pra passar a noite. Porque pra voltar pra cidade que ela tava ali, daquela área do deserto, era muito longe. Então eles precisavam se hospedar em um hotel pra passar a noite. E ela disse que foi seguida o caminho inteiro por esse carro de luxo. E ele só desapareceu quando ela entrou no hotel. Lá no hotel, ela conversou com a equipe de lá, com o pessoal que tava lá, falando, né, se ela podia visitar aquela área, se era tão restrita que nem falavam. E a funcionária que tava lá disse pra ela que ela não deveria nem chegar perto, porque ela poderia correr sério perigo, sério risco de vida se ela se aproximasse demais de lá. Gente, olha, sinceramente, a área 51 é o local que eu mais queria visitar na face da Terra. Porque pra ser um negócio tão restrito, eu não consigo nem imaginar o que é que de fato eles devem esconder lá dentro. Não esqueçam de me seguir se gostem desse tipo de conteúdo.